Nesse ano, a região de Santa Maria ganhou mais um grande incentivo à educação e ao turismo. É o Geoparque da 4ª Colônia. O reconhecimento é dado pela Unesco e é claro que a UFN esteve desde o início apoiando essa conquista. Aqui nós temos valores paleontológicos de grande biodiversidade, mas também precisamos focar e trabalhar principalmente o lado humano, antropológico. E é justamente para incentivar o conhecimento sobre a 4ª Colônia que a Universidade Franciscana se juntou com a Universidade Federal de Santa Maria para a 5ª Jornada de Formação de Professores em Educação Patrimonial. A abertura foi nesta quinta-feira de manhã no campus da UFSM. Essa 5ª edição é muito especial, porque além de ter entrado no programa de formação das escolas dos 9 municípios da 4ª Colônia como formação de professores, articulado desde o início com as secretarias de educação, nós também temos a parceria da UFN nessa edição. São três dias de evento e mais de 500 professores da rede básica inscritos. A participação da UFN também é intensa. Seis oficinas são ministradas por alunos e professores do programa de pós-graduação e ensino de ciências e matemática aqui da UFN. Como trabalha com formação de professores, o nosso programa realmente vem contribuir com a educação, com o ensino, que é a base de tudo. Precisamos ter os assuntos sendo debatidos dentro da escola, mas para isso nós precisamos de material didático do lugar e nós precisamos de formação de professores. Esses professores precisam, antes de ensinar, aprender sobre o território. Então o papel das universidades é fundamental para a questão da qualificação, da formação e para a oferta de materiais de suporte, de material didático. A manhã de abertura também teve um momento cultural com muita música, peça teatral e plateia atenta às novas formas de ensinar e aprender. Uma das apresentações foi da professora do PPG CIMAT, Rosimar Vestena. Legenda Adriana Zanotto